Música Música Hoje falarei de uma das mortes mais misteriosas Música Este vídeo contará sobre o maior mistério do Cecil Hotel E para você que não conhece, recomendo que veja o vídeo anterior a esse Que conta a história do Cecil Hotel e seus mistérios Espero que gostem No dia 19 de fevereiro de 2013 Após os hóspedes do hotel reclamarem do sabor estranho da água Um morador foi verificar as caixas para solucionar o problema Mas ao chegar em uma delas se deparou com o corpo de uma mulher Chamada Elisalano Assustadoramente o reservatório de água estava trancado por fora E ficava a uma altura muito elevada para um ser humano conseguir entrar sem usar uma escada O departamento de perícia da polícia de Los Angeles Definiu em seu lado pericial como morte acidental devido ao afogamento E disse que nenhum vestígio de drogas ou álcool foram encontrados durante a autópsia Porém o mistério só começa agora Uma fita de vigilância que mostrava os últimos momentos de Elisalano foram encontradas O vídeo mostra Elisalano nervosa e amedrontada Ela aparenta ter muito medo de alguma coisa Ela aperta muitos botões do elevador para fugir de algo Mas o elevador não fecha O mais bizarro disso tudo é o comportamento apresentado por Elisa Como vocês podem ver no vídeo ela parece estar se escondendo de algo Mas o que levaria ela a agir dessa forma? Bem, logo após os acontecimentos do vídeo Elisa sobe para o terraço do prédio E de alguma forma morre afogada em uma das caixas de água Um detalhe que entrega a polícia É de que o alarme que impede os hóspedes de ir até um reservatório de água Não disparou Sendo que as caixas d'água medem 2,5 metros de altura E são trancadas por fora Ou seja, seria impossível um suicídio sem a ajuda de algo ou alguém Muitas teorias foram levantadas sobre o assunto Muitos alegam que Elisa estava drogada Porém não havia resíduos de entorpecentes em seu organismo E segundo conhecidos Ela nunca se drogou antes Outra teoria é de que uma entidade do mal estaria atormentando Elisa Devido a história do Cecil Hotel O mistério permanece sem solução até hoje E talvez jamais seja solucionado Se você gostou do vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Sua ajuda é de extrema importância